Olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Chegou o mês especial das mamães, mês de maio, com muitas comemorações. E nessa oportunidade, em nome de toda a equipe Casa do Sabão, quero parabenizar você, mamãe, e dizer que nós temos oferta especial para você, mamãe, neste mês de maio. Nosso curso completo, curso 3 em 1 de saboaria artesanal, que no primeiro modo você aprende tudo sobre a saboaria artesanal desde o início até o produto finalizado, desde a base. Segundo modo, são as formulações de cosméticos. Terceiro modo, são as formulações de produtos de limpeza, saneante, para você realmente criar uma excelente fonte de renda através da saboaria artesanal, ganhar dinheiro de verdade com a saboaria artesanal. Você que é filhão, filhona, é a oportunidade de você aproveitar esse desconto de 30%, desconto do nosso curso completo. Você pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros, dar um presente para a sua mãe, que além dela se divertir bastante com a saboaria artesanal, vai possibilitar ela criar uma excelente fonte de renda, muito lucrativa, é isso mesmo. Nós queremos muito, mamãe, ter você dentro do nosso treinamento. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem o link para você acessar o curso, adquirir o curso com 30% de desconto. Tem também o nosso WhatsApp, para você tirar dúvida antes de adquirir o nosso curso. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento.